Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar? Agora chegou a sua hora Chegou a sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedir para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância foi tanta Foi você que causou Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra De seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia A frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus